Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Galera, estou vendo com mais um vídeo para o nosso filho do Android Essa vez jogando o Medal of King, que é um jogo que saiu em beta lá nos primórdios de maio desse ano E agora está voltando para o Android iOS somente na China, mas já dá para botar para jogar Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como é que faz para ativar, para instalar o jogo Eu vou fazer, porém na descrição eu já vou deixar o download do app que você precisa baixar Para poder baixar o jogo no Android No iOS, está na App Store da China, beleza? Então vou jogar com um casalzinho aqui, beleza? Aqui encontramos uma partida já começada, estou perdendo de 1 a 0 Aqui você pode escolher, galera, personagens diferentes para você jogar junto Vamos jogar com esse aqui inicialmente Por enquanto que carrega o jogo, galera, você pode usar aquele carrinho para poder fazer reconhecimento do mapa, entendeu? Eu não conheço muito, não entendo muito em Rainbow Six, estratégias e coisas do tipo assim Porém eu sei que o jogo está muito parecido com ele, né? Que você pode passar por dentro das casas, para ver como é que está lá por dentro O que vai ter que dominar, às vezes você tem que proteger uma vítima Às vezes você tem que proteger um aparato com um cofre Não sei exatamente o que é, me desculpem aí Que eu não jogo Rainbow Six, mas o jogo está muito parecido E de Android, cara, é o único jogo que tem essas características aqui De 4 vs 4 Ou 5 vs 5 5 vs 6, eu não sei 5 vs 5 E tem essas características de botar parede, de botar armadilha Tem esse carrinho aqui para você ir investigando, entendeu? E agora estou aqui com o meu dozeiro já Não sei se tem algum tipo de especial, qual é o especial que eu tenho aqui Eu posso correr, ó Estão travando aqui, mas eu corro Posso botar... Ah, eu acho que posso arramear meu escudo, ó E na dosada aqui, ó Aí sim, hein? Que massa, hein? Olha os gráficos do jogo, galera O jogo tem que ser online, beleza? Para quem pergunta se precisa ser online É o cara subindo aqui, velho Que massa Eu não posso subir, né? Só ele tem essa habilidade Vamos lá, então Ali em cima tem o minimapa Esses pontos aí são os pontos que a gente tem que invadir Opa, ali inimigo Ali inimigo, ali inimigo, Helder Toma, então Toma, então Nossa, duas balas de... Ah, não Aí bota o escudo, aí bota o escudo Aí trolou Agora eu vou ver ele matar, cachorro Tá Bota o escudo Aí trolou Os caras botaram a armadilha lá, já Será que tem granada não? Tá com granada aí Toma aí Explode Ó o ping, velho Toma aí Recarrega Vou morrer aqui, velho Vou morrer, vou morrer nessa Tá muito difícil Toma aí Bevei um Deixa eu conseguir quebrar isso aqui, hein Ah, posso subir, ó Vou ter a paradinha aqui e subir, ó Da maciota Com o ping alto do cara Você vê que fica dando um rollback, né, galera Fora isso de boa Quatro versus um Será que os caras tudo caíram aqui e morreram? Desci Aqui é amigo, né É amigo Vencemos, galera Sucesso Muito massa, velho O jeito assim Que o jogo se comporta Pra você jogar Tá muito mais otimizado Que antigamente, cara E, cara Se você sair aqui no ocidente Já na Play Store Poderia ser que você fazer um sucesso Bem bacana, cara Que você pode trocar por outro personagem Caso você queira Vamos experimentar esse personagem aqui Vamos Deixar ele Aqui eu posso ligar o carrinho, galera Se não me engano, ó E a gente pode ver as câmeras no caso Eu tô ali Tá vendo eu ali, ó Segurando a câmera E aí você consegue ver Cada câmera ali Cada ponto Quem tá subindo, ó Vou voltar pra minha câmera O tempo tá acabando aqui Parece que os caras não invadiram Acho que a gente vai ganhar mais uma Eita porra Aí trollou Aí trollou Matei um O Roberto pega depois, só Ai, não Esse cara da ousada É muito apelão, velho Só dá pra matar ele na bomba mesmo Será que estão defusando alguma coisa, velho? A gente vai perder? Perdi mesmo, galera Perdi a segunda partida, velho Vamos lá Vamos ver que vai levar essa Estamos vencendo 2x1, né? Galera Quem puder Segue lá no Instagram Let's GoDroid Vou deixar na descrição O Instagram Que eu vou botar os highlights de PUBG Highlights de jogos que eu faço aqui Momento engraçado pra vocês, beleza? Opa Aí trollou Aí trollou, mano Aí trollou Mata, 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 meu povo Levanta, me levanta, me levanta Aí Tá me levantando, meu brother Valeu Caraca Olha o outro ali Caralho Caralho, não morre o cara Fica caído ali Mas vai morrer Vai morrer sim Caralho Caralho, tô solo aqui Que caixão Que caixão Vencemos, galera Vamos lá, galera Mais uma Agora eu tenho que defender Essa para vencer Tentei colocar uma parada Mas não deu, não Eita, porra Aí trollou Matei o dozeiro Agacha aí, meu filho Só sei que eu matei o dozeiro Foi mal aí Caralho Caramba, trei também Ele ficou por último, velho Eu perdi, não acredito, galera Só tem aí eu vivo É o rollback da pega Você dá os tiros Depois o tiro sai Os vencedores foram eles A gente acabou perdendo Mas foi uma boa partida Eu consegui matar o dozeiro De vingança Consegui fazer aqui 5 barra 2 3 barra 2 Não entende Tá tudo em chinês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aqui embaixo Compartilhe os seus financiais Mostre para os seus amigos Se inscrevendo para crescer 7 horas Live lá na CUBTV Segue na CUBTV também Para acompanhar a live com a gente Ou entrar no Discord Fica batendo um papo também Se você não jogar PUBG, beleza, galera? Um beijo, um queijo Fique com Deus E falou Tchau 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 Tchau